De volta com Cidade na TV, vamos falar agora do Conselho Municipal de Segurança e de sua nova diretoria. Bem, foi eleita aí a nova diretoria do Consegue, né? Que depois da pandemia teve seus trabalhos um pouco diminuídos, porém agora vão voltar à ativa. Eu vou falar aqui agora com o Jorge Pupim, ele que foi eleito presidente e vai nos dar mais informações aí sobre essa nova chapa, chapa única, né Jorge? Sim, não houve concorrência, né? Então a nossa chapa foi aclamada, vencedora. Nós assumiremos o Consegue a partir do dia 31 agora, com início no dia 1º de junho e com validade de dois anos. Você como presidente e os outros que fazem parte? É, o Daniel Pupim faz parte, Cristiano dos Santos, Samuel Vicari e Renato Ferreira. Então é um grupo aí de cinco pessoas. E, bom, Jorge, geralmente o Consegue se reúne aí para discutir necessidades da população. Vocês não têm um ponto fixo para isso. Como que vocês fazem essa reunião? Existe a reunião mensal, né? Geralmente é na última semana do mês, aí a gente só adequa a data nesta última semana. E a gente costuma usar os centros comunitários, usar a quartel da PM, usar a delegacia, sede da Guarda Municipal, onde a gente pode levar a comunidade mais perto desses órgãos policiais, né? E no bairro é mais fácil eu levar o capitão e o delegado do que levar a comunidade inteira na delegacia. Então é muito mais fácil levar duas pessoas ou três pessoas para um determinado ambiente do que o contrário. Com certeza. E o Consegue é um órgão aí de bastante importância, que já agiu bastante na cidade e faz falta essa atuação. Sim, o Conselho de Segurança, ele está aqui para ser o elo entre a comunidade e a polícia. O que a gente busca é realmente ficar próximo da polícia e que a comunidade traga seus anseios, as suas necessidades e que a gente possa intermediar junto esses órgãos. Tá certo, bom. E a comunidade pode entrar em contato com vocês de que forma? Olha, por enquanto, eu ainda não peguei as páginas sociais ainda com a diretoria antiga, mas a gente vai ter as páginas sociais, vai ter através desse contato... Os telefones, por enquanto, são os meus, né? Que eu tenho, né? Que é o 991770985, como o presidente do Consegue. E vocês assumem, então, na quarta-feira, dia 31? É, na quarta-feira será a posse. Ela será realizada na Câmara Municipal às 19h30. Tá, e essa posse, ela é aberta ao público? Aberta ao público. Nós contamos com a participação da comunidade.